Estamos em continuidade, vamos ver como se trabalha com cores, então a gente vai aqui em import normal, vou importar aqui um arquivo de vídeo no caso aqui da palestra que eu dei na campus party vou aqui em camaleão digital faz um bom tempinho essa palestra na verdade foi nas últimas edições fazer um filtro aqui facilitar o trabalho prontinho campus party estou selecionando porque tem pessoas esse vídeo aqui em especial ele tem pessoas e vou estar mostrando para vocês como se trabalhar com de imagens porque as vezes você deve imaginar que filtros só vem a partir de de câmeras e não, aqui também você consegue estar trabalhando com filtros de que forma? no botão direito do mouse você vai vir aqui em efeitos que é efeitos e você tem aqui a opção chamada color a gente vai explorar todos esses filtros tá bom? fica tranquilo a gente explorou toda a parte de distorção a parte aqui de nitidez e desfoque a gente vai ver aos poucos eu quero que você vá aqui em correção de cor que é color correction tem uma coisa que é bem interessante assim como tem um editor de imagem pela nomenclatura você já consegue meio que interpretar né auto coloração, contraste, levels brilho, contraste coloração, broadcast que trabalha com sombra, mudança de cor enfim, vamos explorar tudo isso daqui mas eu quero chamar a atenção logo de cara para esse camarada aqui vamos ver aqui em color correction é o tint né significa na realidade porque você vai mudar a matriz da cor né ó, ele já joga grey scale que é a escala de cinza né esse aqui é conhecido aí por vocês como tá jogando escala de cinza no editor de imagem só que a diferença é que aqui você pode aplicar dois filtros de cores diferentes né então eu vou jogar aqui ó você vou tá habilitando e você pode fazer transição de cor o legal é que assim a grosso modo tapete branco né ó resina pra frente ou pra trás com o vídeo tapete branco habilitou deixa eu colocar aqui no começo você pode colocar onde você quiser tá bom um skip frame não tem problema clicou aqui olha só vou jogar um filtro aqui vamos ver um filtro verde muito forte né muito forte né vou jogar um filtro aqui amarelo queimado já melhorou mas é fácil de entender ok só que assim como eu coloquei aqui na frente essa transição de corso vai ocorrer conforme a transição do filme deixa eu pegar aqui ó jogar pra cá aí você vai ver ó a transição ocorrendo se eu quero já desde o começo ó você tá vendo que tava ocorrendo naturalmente se eu quero desde o começo então eu já tenho que especificar aqui ó eu quero sei lá o amarelo queimado aqui desde o começo aqui ó amarelinho queimado um pouquinho mais escuro prontinho e a cor secundária vamos pegar aqui um tom sobre tom porém aqui mais é claro vou dar um ok olha só mesclo um tom com o outro tá vou pegar aqui um bem escuro olha só então aqui eu consigo tá brincando com filtros e posso que é claro fazer a animação dos mesmos né então eu posso de repente olha só fazer aqui uma transição bem simples tá posso tá começando aqui ó em preto e branco que nem é o caso e terminar olha só deixa eu jogar aqui mais perto dá um zoom né botão do meio do mouse eu consigo dar um zoom vou ver aqui ó ó clicou selecionou arrastou prontinho olha só tá transitando entre o preto e branco e o amarelo queimado o tom sobre os dois tons ok e aí é claro que eu posso pegar a vinha aqui ó nada me impede mudar pra outros tons a coloração olha só então dá pra fazer um trabalho de transição de cores tranquilamente nesse sentido também olha só vamos continuar aqui trabalhando com o entendimento de cores né cola correta ó auto cola é apenas pra pra ele estar trabalhando com balanceamento de cores onde ele vai estar procurando equilibrar é brilho contraste que nem vocês estão vendo olha só parte de iluminação ele já entende as coisas e a correção que tem claro com isso você pode dar um ganho tá então é legal tudo dá pra animar também é só você criar pelo menos dois keyframes né inicial e final que nem você já percebeu como tá sendo utilizado ok quem colocou o resto ainda ó alto contraste é pra equilibrar mesmo o contraste da questão da coloração olha só aqui eu tô conseguindo ó black clip ele tá abaixando um pouco mais a iluminação e dando um ganho com resumindo ele tá baixando a iluminação e dando um ganho com não digo sombra mas é diminuindo a iluminação você tem o que se diminuir a penumbra né que é essa atmosfera aí que tava tão claro e agora tá mais nítida pelo menos né e aqui já é o contrário que eu faço que é o white né um é black e o outro white ou seja um é trabalhando com a ausência de luz e outro com a presença de luz então aqui olha só eu consigo tá estourando a iluminação claro que isso é bom porque você consegue equilibrar iluminação e no caso é a ausência da mesa dando aí uma nitidez melhor e um trabalho melhor mais profissional a parte de edição de vídeo ok então isso aqui é o legal isso é o alto contraste você vem aqui em effects continuando continuando a correção de cor brilho contraste aí você fala ah é o mesmo conceito e terminologia do que eu trabalho no meu editor de imagem exatamente tem nem muito o que dizer claro que você tem que saber você tem que saber dosar para poder o que? para não estourar né? para não danificar né? ó aqui eu aumentei o brilho, vou aumentar um pouquinho o contraste tá? então você tem que tomar cuidado você tem que ir testando ver até que ponto tá bom, até que ponto não tá interessante entendeu? para poder ver como é que realmente ficaria legal é sempre bom ter fotografias aí de exemplo mudança de cor mudança de cor o nome já tá falando a gente muda as formas de mudar a cor foi aquela que a gente viu né? vocês viram ó então deixa eu clicar aqui todo mundo tadan eu aqui pro começo primeiro eu vou pegar tudo que é predominante da coloração azul vou dar um ok ó eu vou mudar para o vermelho ok? vou deixar isso aqui bem interessante ó raio transform né? vamos dar um pouquinho ó raio transform light transform aqui é a parte de iluminação né? machine aqui é a suavização né? que eu estourei né? então isso aqui é uma forma mais parametrizada né? na realidade você tá trabalhando com mudança de cor, brilho e contraste além de coloração quando tem o contra gotas que você pode pegar de repente a coloração em qualquer ponta aqui do vídeo e utilizar para poder estar jogando change color olha só que legal foi o que ele fez tudo que aí ele pegou lá aquela coloração e substituiu pela que eu selecionei com o contra gotas deixa eu pegar outra olha só tá substituindo em relação ao que? ao vídeo tudo bem? tudo bem? ó com máscara joguei aqui um trabalho com máscara utilizando tudo isso aqui como máscara né? vamos aqui em efeitos agora color correction vídeo contraste de color channel mix bem serve para você estar mixando diferentes canais de cores red, green e blue você já sabe que é vermelho, verde e azul que são as cores que delas são derivadas de tudo o que você conhece a nível de cor na tela do monitor né? na tela do computador aqui em porcentagem olha só de 0 a 100 entre positivo e negativo você consegue estar manipulando a intensidade dessas cores né? ó recomendação red, blue olha só você consegue estar aí ó parametrizando direitinho claro que cada caso é um caso você não vai usar aqui todos os campos né? aqui o que acontece ó vermelho com vermelho vermelho com verde vermelho com azul aqui são combinações de cores vermelho com contraste aí seguidamente ele trabalha com verde com vermelho verde com verde verde com azul e verde contraste é a mesma forma com azul azul com azul azul com vermelho azul com verde azul com azul e azul com contraste tá? então é você consegue estar fazendo trabalhando com todos esses canais essas combinações de cores tá ok? para todos os efeitos basta ter do sky frame você consegue estar fazendo o que? animação tá? só para deixar bem claro color balance balanceamento de cores né? selecionei tudo e vai pegar mais ou menos do que a parte de iluminação vai estar trabalhando com o equilíbrio das mesmas tá? com base nas cores vermelho e verde e azul só que aqui ó o foco maior desse efeito é o que? a luz que vocês estão vendo olha que diferença tá aqui pra cá deixa eu pegar e jogar mais pra cá deixa eu pegar e jogar mais pra cá então a intensidade olha só diminuir botei negativo e diminuir a iluminação né? então é luz e é saturação esse aqui é bem mais simplificado é uma versão mais simplificada ok? o color balance hls color link ele tá aqui aí né? ele tem vários efeitos tá? com luz sem luz trabalhando com luz RGB em alpha aí você fala ah mas por que que ele não funcionou? o color link ele funciona em combinação com outros filtros tá? ele não é um dos filtros que simplesmente trabalha sozinho color stabilizer né? que serve para estabilização de cor onde você consegue ele tá controlando aqui o black point que é o ponto centro né? de coloração parte de parte white point parte branca né? tá legal? consegue tá fazendo isso em relação aos eixos X e Y vem com o tamanho da... na verdade a dimensão né? a abrangência né? desse efeito ok? a gente vai continuar explorando essa articulação na próxima aula não peca tá? a gente vai continuar ó